Bom, pessoal, então pra gente aí fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram no começo do vídeo, é o chinelinho de malha, de fio de malha, né, lá da Rosa Tecidos, lembrando que nós temos cupom de desconto 20% em qualquer compra, se você comprar um rolo de malha, você já ganha 20% de desconto usando o cupom alfinetadas da moda, tá? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês a diferença, ela me enviou dois rolos de malha, um roxo mais escuro e um roxinho mais claro, olha só como tem diferença, ó, este mais claro, ele é mais grosso, e este aqui mais escuro, ele é bem mais fininho, deixa eu pôr os dois juntos aqui pra vocês verem, tá vendo a diferença? Então, dá diferença na hora do trabalho, aí vai depender do tipo de trabalho que você quer. Eu fiz aqui um pé, fiz um pé de cada, tá? E eu vou fazer agora aqui com vocês ensinando, é o mesmo processo, os dois chinelinhos, tá vendo? É a mesma coisa que a gente usou, esse daqui eu só coloquei um fluflu em cima, a diferença é o fio de malha, então, olha como este daqui que é mais fininho, ele fica bem mais, ó, bem mais molinho, tá vendo? Este daqui que a gente fez com o grosso, olha, é o mesmo ponto, viu, pessoal? Mesma coisa que eu fiz aqui, eu fiz nesse daqui, mas olha como ele já fica mais estruturado usando, principalmente na sola, fica bem mais grossa a sola usando o mais grosso. Aqui na parte de cima, ó, eu até fiz com o mais fininho, porque eu achei que ficou melhor, tá? Mas olha a diferença que dá, então, deixa eu mostrar aqui um e o outro, olha a diferença que dá, esse aqui fica bem mais molinho a sola, e esse daqui já fica bem mais estruturado, tá vendo? Dá pra usar aí tranquilo, não precisa usar a sola de EVA ou sola de avaiora, dá pra usar esse daqui tranquilo em casa, tá? Então, eu vou ensinar, o processo de fazer os dois é o mesmo que eu usei, tá vendo que os dois é o mesmo número? Eu tô fazendo num tamanho 35, mas aí você vai fazendo no tamanho do seu pé. Então, o processo de fazer os dois é igual, a única coisa que muda é o produto que a gente usou, o tipo de malha que a gente usou, tá bom? Então, pra fazer é muito simples, pessoal, então, você vai escolher, como eu disse, a malha, a cor que você quiser. No meu caso, eu estou fazendo um tamanho 35, vou fazer o mais prático possível pra todo mundo conseguir fazer, mesmo quem nunca fez nenhum trabalho desse tipo aqui manual conseguir fazer, tá? Você vai precisar de uma agulha e do fio de malha, tá? E uma tesoura que você pode deixar aí, caso você precise. Mais alguma coisa? Nada, só isso. Então, no meu caso, como eu disse, que é um tamanho 35 que eu estou fazendo, tá? Eu vou fazer essa quantidade de pontos pra começar, mas aí, se o seu tamanho for maior, você vai aumentando dois pontos. No meu caso, eu estou fazendo... Então, nesse caso aqui, eu vou começar com... Eu vou fazer sete carreirinhas. Se o seu tamanho for menor, você diminui de dois em dois, maior dois em dois. Então, 35, 7, 36, 9, 37, 11 e assim por diante. E se for menor, você vai diminuindo dois pontinhos nessa principal aqui carreirinha que a gente vai fazer. Então, você vai ter que fazer, então, sete carreirinhas. Então, pra começar o trabalho, você pega o seu fio de malha, dá uma voltinha, segura ele e aí você vai fazer as carreirinhas, ó. Vou fazer uma aqui, fiz uma e puxa aqui, olha, dou um nozinho só pra começar, tá? Como esse fio de malha aqui, ele é bem grosso, o ideal seria a gente estar trabalhando com uma agulha um pouco maior. Mas eu não tenho, eu só tenho essa daqui. Deixa eu focar aqui pra vocês conseguirem visualizar, mas eu vou usar ela mesmo sem problemas, que dá pra trabalhar normal. Então, fiz aqui o nozinho pra começar o nosso trabalho. Vou fazer, então, sete correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá vendo? Ficou desta forma. O que que eu vou fazer agora? Vou começar a fazer o ponto baixo. Então, eu pulo essa daqui, eu pulo essa correntinha, enfio aqui, puxo pra cá, ficou dois aqui, puxo isso pra dentro e fecho. Mesma coisa no outro, enfio, puxo aqui, ficou desta forma, ó, ficou dois, vem aqui e fecho. E vou fazendo isso até completar toda aqui as nossas carreirinhas. Tá vendo que esse fio de malha, ele é grosso, ele vai até, ó, dobrando, tá? Mas não tem problema, porque fica bem estruturado e até melhor. Terminei de fazer, quando a gente chegar aqui no último ponto, aqui na última carreirinha nossa, então, você vai enfiar aqui e você vai fazer três pontos baixos, tudo no mesmo buraquinho. Então, vai fazer três pontos baixos aí, ó. Três pontos baixos, faz uma correntinha e mais três pontos baixos no mesmo buraquinho. Então, olha, tá vendo? A gente faz aqui a curvinha pra fazer o arredondado. Esse fio que tá aqui é aquela sobra que eu vou enfiando aqui por dentro. E agora, a gente faz o mesmo processo, ó, vai repetir a mesma coisa. Vai fazer aqui, ó, ponto baixo até completar o nosso trabalho e chegar lá na ponta. Quando chegar na ponta, a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Vai repetir o processo. Chegou aqui na ponta, vai fazer três pontos baixos no mesmo buraquinho. Uma carreirinha... Uma carreirinha... Mais três pontos baixos. Certo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? A gente vai fazendo a curvinha dele pra ficar arredondado. Agora, vamos repetir o mesmo processo. E agora, a gente vai repetir aqui o processo até chegar lá. E agora, quando chegar lá na ponta, em vez de a gente fazer três pontos baixos, uma carreirinha, três pontos baixos, a gente vai fazer dois pontos baixos, uma carreirinha, dois pontos baixos. E aí, meninas, segue até dar o tamanho do seu pé. Beleza? Você vai fazendo aí até dar o tamanho que você acha que já cabe o seu pé. Vai colocando o pé e vai medindo. Ó. Tá? Opa. Cheguei aqui, ó. Então, agora, em vez de três, eu faço dois pontos baixos no mesmo buraquinho. Tudo no mesmo buraquinho, aqui na pontinha. Uma carreirinha... E mais dois pontos baixos. E continuo. E aí, você vai fazendo até dar o tamanho que você acha que dá o seu pé. Tá vendo? Ó. Pode seguir agora fazendo aí. Tá bom? Então, é só fazer aí. Eu vou terminar aqui até dar o tamanho do meu pé. Tá? E aí, você faz até dar o tamanho do seu pé. Terminou? Deu o tamanho do pé? Corta. Ó. Tá vendo? Ó. Eu deixei o ponto aqui. Aí, eu vou puxar aqui pra dentro. Ó. E puxo bem aqui pra... E deixa essa ponta. Depois, você vai enfiando ela aí, ó. Vai puxando e enfiando ela até terminar o trabalho. Tá vendo? Então, a sola está pronta. Ó. Aqui tá a outra ponta. Só a gente enfiando depois por baixo, tá? A sola já está pronta. Olha como ela fica bem estruturada, bem grossa. Tá? Então, agora, a gente vai fazer a parte de cima. Eu vou fazer a parte de cima com o fio mais claro. Ok? Porque ele é mais fininho. Eu acho que fica um acabamento mais legal na parte de cima. Mas, se você quiser fazer tudo com o mesmo fio, fica a seu critério. Então, eu vou vir aqui com o meu fio mais claro, mais fino. Mas, claro não, né, pessoal? Mais escuro. Ele é mais fino. E vou fazer... Vou começar o meu trabalho do mesmo jeito. Com correntinhas. Eu fiquei falando carreirinhas, mas o certo é correntinhas, tá? Me desculpem. Faço isso, ó. Pego aqui o meu trabalho. Dou uma viradinha pra dar aquele nozinho. Puxo aqui. Tá? Pra dar um nozinho pra começar o trabalho. Ó. E agora, vamos fazer a correntinha. Aí, você vai medir a parte de cima do seu pé pra ver quantas correntinhas você vai precisar fazer. E aí, você vai medir no seu pé, então. Tá bom? Então, aqui no meu caso, eu vou fazer... Deixa eu... Uma... Oito correntinhas. E vou começar a subir igual a gente fez. Ponto baixo. Então, você vai fazendo aí agora até dar a largura que você quer no seu... Na parte superior do seu chinelo. Então, é só ir fazendo aí, ó. Eu vou fazer algumas aqui com vocês. É a mesma coisa, meninas, ó. Vai fazendo aí até completar e dar a largura. E depois a gente vai encaixar lá na sola do sapato. Do nosso chinelinho, né? Tá? Aí, você vai fazendo, olha. Completa. E vai subindo isso daqui pra ele ficar aí na largura que você deseja pra você, tá? Pode ir fazendo, então, até dar a largura. Se você quiser mais fininho, você faz. Se você quiser mais grosso, você faz. Aí, fica a seu critério a largura. Não é... Não tem nenhuma fórmula, tá? É critério mesmo. É gosto mesmo, tá? Então, é só ir fazendo aí até dar a largura que você deseja pro seu chinelo. Eu vou terminar aqui de fazer essa parte. Tá vendo, ó? Tá vendo? Não precisa fazer também. Ela estica. Então, você não precisa... Ele tá assim, ó. Mas a hora que eu for por lá, ele vai ficar certinho. Fica firme no pé, tá bom? E não tem que ficar fazendo maior ou menor. É só você fazer tudo do mesmo tamanho que dá certo no final. Então, eu vou terminar de fazer aqui. E daí, eu volto pra gente. Vou fazer aqui uma largura... No meu caso, tá bem grossa, tá? Eu vou fazer aqui. E aí, eu volto pra gente colocar, então, no nosso chinelo a parte de cima, tá bom? Bom, pessoal, a hora que você terminar aqui de fazer... Eu já preguei aqui de um lado, eu vou pregar o outro lado com vocês. A largura que vocês vão querer aí, se você quiser fazer ele mais largo, você faz. Aí, fica a seu critério. Você vai deixar aí um pedaço, ó, tá vendo? Um pedaço de fio pra você poder unir isso daqui. E aí, você vai colocar aí, você posiciona onde você quer. Se você quiser ir mais pra baixo. Aí, isso também fica a seu critério. E agora, é só você ir unindo. Isso daqui, a gente vai unir como se fosse uma costura, ó. Então, você vai pegar aqui, ó. Você puxa aqui por dentro, olha. Você vai puxar como se você estivesse costurando mesmo, ó. Puxa pra cá. Ó. Agora, você vai... Eu vou enfiar bem pra dentro aqui. Tá vendo? Agora, a costura tá pra cá. Eu venho aqui, olha, enfio. E puxo pra cá. E vamos costurando isso daqui toda a volta. E vai puxando, deixa bem esticadinho. Porque, como o chinelo, ele fica bem certinho no pé. Então, o ideal é que fique bem esticadinho aqui, tá? Pra ele não ficar frouxo nas laterais. E é só ir fazendo isso até terminar aqui de pregar toda a volta aqui do seu chinelinho, ok? E aí E aí E aí E aí Amém. Tá vendo? Ó, terminei. Agora eu vou passar isso daqui por baixo da sola de novo, tá? E aí, ó, um dos pedaços aqui do meu fio que tinha sobrado, eu vou passando até chegar próximo aqui e vou dar um nozinho aqui, ó, só pra fixar bem. Não precisa nem dar nó, só você ir passando, mas eu prefiro dar um nozinho, assim ele fixa bem, ó. Pode cortar isso daqui agora. E o chinelinho já está finalizado, tá? Aí, aquela parte ali do fluflu, eu coloquei, mas aí se você não quiser pôr, não precisa, ó, ele já tá finalizado. Tá vendo? Se você quiser fazer ele inteiro da mesma cor, você pode. Ele tá pequenininho, assim, mas é porque é o número 35, aí você faz o tamanho que é o seu pé, né, na verdade, né? O meu é o número 35 e ele dá certinho no meu pé, tá? E esse flufluzinho, então, você coloca, é bem simples, é só você fazer um pompom. Pra fazer esse pompom, eu fiz assim, ó, gente, é muito simples, ó, pega aí um pedaço, eu fiz da outra cor pra dar contraste, segurei aqui na mão, passei várias voltas aqui na minha mão. O tanto que você quer que fique aí o seu pompom. Aí, você corta. Nossa, acho que tá até muito perto do outro, porque essa malha, ela é grossa, tá vendo? Vai pegar aí um pedacinho aí. Se você quiser usar a mão do marido aí, pode pegar também, que fica mais fácil, tá? Aí, você vai vir aqui, olha, ó, põe mais na beiradinha do dedo, passa aqui no meio do seu dedo, pra gente amarrar esse pompom aqui. Depois que a gente corta, ó, aí eu venho aqui, dou um nó, puxa bem aí, ó, e dá um nó aqui, e essa ponta aqui é a ponta que a gente vai amarrar. E aí, é só você cortar aí, você vai abrindo, ó. E essa ponta aqui foi a que a gente vai abrindo. A gente amarrou, você vem aqui e vai prender aqui em cima, olha, no seu chinelo. Ó, fica dessa forma. E aí, você vem aqui e dá um nó por dentro mesmo, ó, com as duas pontinhas. Se você não quiser pôr essa parte do pompom, não precisa, tá, pessoal? É só um detalhe a mais. Então, tá aqui, olha, eu fiz essa opção e fiz essa outra opção, como eu disse, ele fica mais molinho, aí fica a seu critério qual que você prefere, tá? Então, tá aqui o chinelinho, é um chinelinho super bacana, super simples de fazer e ele é super confortável, tá? Então, vale a dica aí pra fazer dia das mães aí, pra dar de presente, aí fica a seu critério como que você vai querer usar. Você pode fazer pra vender, que eu acho que vocês vendem bem esse tipo de chinelinho, viu, pessoal? Você pode mudar aqui os enfeites aqui de cima, pode fazer outros modelos, a cor, você compra a malha, tem malhas que são coloridas, a própria malha já é colorida, então você pode comprar, ele já vai ficar colorido, vai ficar bem bacana também, aí fica a seu critério. Se você não quiser fazer a sola de malha, você pode usar a sola de EVA ou pode usar uma sola de chinelo mesmo, comum, que fica legal também. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dá um joinha pra saber se vocês gostaram aqui, porque se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu trago sempre mais vídeos aqui pra vocês, desse tipo com artesanato de malha, tá? Então, é isso, lembrando que tem cupom de desconto lá na Rosa Tecidos e Aviamento pra cupom de malha, pra quem quiser estar adquirindo. Então, é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo!